O pessoal, vai começar o torneio Segunda Copa do Patron Sinuca Pertão de Rondônia saiu Pertão de Rondônia e Cobrinha Pertão de Rondônia deu sair, deu sair É faro ímpar, regra suja Firmatou a primeira bola Firmatou a primeira bola Firmatou a ímpar, errou a bola Pertão de Rondônia vai jogar agora Pertão de Rondônia vai jogar, vai matar uma bola também Tá na boca Pertão de Rondônia com uma bola fácil É jogo pensado, é jogo Ó pro lado, não pode arriscar Melhor de três passas O Rondônia jogo bem, mas ela matou Mas deixou na boca É o canal de Sinuquinha Rescante E entra tudo no Camp Nou Nota Sinuca Brasileira Segunda Copa do Patron Sinuca Abraço ao pessoal que tá Se liga na Sinuquinha Na cidade de São Paulo De Brasília Todo mundo, hein Cobrinha, o cobra d'água da Sinuca Brasileira Nossa amiga de Brasília, aqui Cobrinha pegou uma bola Matou uma bola, pegando outra Agora veio do Pertão de Rondônia Minha pergunta vai defender Desculpa, é regra limpa Não pode jogar na bola do adversário Desculpa, melhor Você falou em mim que foi discutido Ah, não é regra suja É regra limpa Não pode tirar a bola do adversário Pertão de Rondônia Jogou uma bola lá perto da boca O canal Sinuca Betão de Rondônia e Coprinha De Brasília Com cobra d'água Com o tempo pessoal Abração Pessoal de São Paulo Pessoal de Taguatinga Cruzeiro Hernando Vicente Pires O pessoal do Recandazema Suando o pé É jogo pesado, né Ninguém podia perder Betão de Rondônia e Coprinha Direto do Campo de Novo A Sinuca Brasileira O canal Sinuca Brasileira De Recandazema Gravando Partida entre Coprinha E Betão de Rondônia Abração Abração pessoal Que está aqui Existe Abração Para essa turma aí De todo o Brasil Canal de Miquinho do Recandazema Se inscreva no nosso canal Ajuda, nos ajude A crescer junto Com os Bolas Passando aqui do Brasil Segue o jogo É, o Clóberinho Mata com a bola Bonita O jogo está todo aberto Já o Betão de Rondônia Está com o jogo Meio fechado É, o Clóberinho I know he will be Cobrinha, cobrinha Já tem duas bolas de cobrinha E estão todas colocadas Para matar Vamos ver Jogou bem, preparou Cobrinha vai para uma agora A doa prepara na outra O Betão de Rondônia Tem quatro bolas ainda Tem duas na boca E duas soltas O jogo continua Esse é o cobrinha Cobras águas da sinuca Brasileira E agora? E agora? Vai tirar Vamos ver Segue o jogo O jogo segue Canal Sinuque do Recanto Direto do Campeon Se ele passar Ele mata a bola Escondeu a bola Escondeu a bola E agora? Capricha É a vez do Betão de Rondônia Jogar Betão de Rondônia Vai jogar Vamos ver o que ele vai fazer Opa Não sei E agora? E agora? E agora? O cobrinha está com a bola escondida Não morreu Estou defendido Como é que o Betão faz? Canal Sinuque do Recanto Direto do Campeon Betão da sinuca Brasileira Betão de Rondônia E cobrinha E agora? E agora? É a vez do cobrinha jogar Vamos ver o que ele faz Vamos ver o jogo dele Tá pensando Vamos ver o jogo dele Como é que é que vai acontecer agora? Deixa eu ver o jogo dele Come e pensa O Fabrinha vai fazer outro jogo Pensou diferente E agora? E agora? O Betão de Rondônia vai ter que Vai ter que matar aquela bola Vai ter que ganhar o jogo Tem que matar a bola Se quiser ganhar o jogo Abração pessoal do Recando da Zema Planaltina Itaguatinga Selândia, Sobradinho Eu vi o que o Betão faz A jogada do Betão, vai jogar Chegou o Betão O Betão perdeu a primeira O Betão perdeu a primeira